O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, abre concurso público com o objetivo de preencher 51 vagas em determinados cargos que exigem escolaridade entre níveis médio, técnico e superior. A avaliação se dará em prova objetiva com conteúdo de conhecimentos específicos, língua portuguesa e legislação. A prova está prevista para o dia 21 de janeiro de 2024. O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual período.